Um dia de luto para muitos brasileiros que admiravam essa mulher. Morre a atriz e a apresentadora Neila Tavares. Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo bloco social. Morreu na madrugada desse sábado a atriz e apresentadora Neila Tavares aos 73 anos em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela tinha sido diagnosticada com enfisema pulmonar em novembro do ano passado e desde então foi internada quatro vezes, segundo o amigo e sócio Nilson Nunes. Neila tinha ido a Rio das Ostras, onde uma das filhas mora para fazer exames, mas passou mal, foi internada na segunda-feira, 30, e infelizmente acabou falecendo. Neila atuou em cerca de 20 filmes e em 10 novelas. Participou de sucessos como Gabriela e Anjo Mal. Ela também trabalhou como jornalista, escrevendo para a Folha de São Paulo, revista Pais e Filhos, Ele e Ela, e como apresentadora da TV Manchete e na TV É. Ela iniciou sua carreira na década de 1960 e trabalhou com nomes como Nelson Rodrigues, foi casada com o ator Paulo César Perreio e fez muita coisa legal na história da TV brasileira. É com muita saudade. Bloco social, tchau, tchau.